Música 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 A boca de maçarino, eita Olha! Tá bonita demais, mano! Eita, Glória! Parabéns, Reni! Olá, vovó chamou. Olá, vovó chamou. Vem, amor. Ela segurou, hein? Sim! Nossa, acredita! Ela é bela, né? Sim! Tem uma tesoura aí? Tesoura? Isso aí, esse negócio é se enforcar mesmo. Não, não, o negócio aí. Não, tirei. Glória! Claro! Tá barrado, mano! Não, Jesus! Tá solto! Rapaz, que não é isso aí que deram aí, hein? Isso é pra me dar trabalho mesmo. Eita, Glória a Deus! Kéristo, sei que não tem sido fácil, né? Dia a dia, né? Dia a dia, né? As dificuldades, a truta vem sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas, diante de tantas dificuldades, tantas lutas, declara teu amor pela tua tua imagem. Glória a Deus! Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? Porque, se não fosse por Ele, esse momento aqui não aconteceria, né? Mas, eu quero receber Jaqueline como minha esposa, porque grande foi a batalha pra esse dia acontecer. Mas, hoje, aconteceu, né? Glória a Deus! Então, é motivo de agradecer a Deus. Quero dizer a ela que eu amo ela. Que eu quero viver o resto da minha vida com ela. Até a vida que eu não me fiz. Glória a Deus! Aleluia. E, por favor, aprendoo com ela. E, por favor, desculpa de agradecer-me também. Querida. E. E, por favor. E aí? Oi, querida. E aí? E aí? Eu pro. E aí? Eu sou grata a Deus Por esta oportunidade Sou grata a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida Eu quero dizer para Kéristo Que Tenho uma palavra para agradecer a Deus É tão grande Pois ele tem feito na minha vida Eu quero dizer para ele que ele é um marido maravilhoso Quero agradecer a ele Por tudo, pelos nossos dias Não são fáceis, não é fácil Como o pastor falou, manter um casamento de pé Mas desde que o Espírito Santo de Deus A presença de Deus se faz presente na vida de um casal Glórias a Deus Tudo vai bem Eu quero dizer para ele que eu amo muito ele E que nós vamos viver sim O resto de nossas vidas juntos Não foi fácil chegar até aqui Mas Deus foi nos conceder Esse momento maravilhoso Obrigado 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 Obrigado